Música Bom, por enquanto é isso. Depois eu quero trabalhar com borracha, depois que eu pintar esse céu iluminado pelo clarão da lua vou apagar com uma borracha plástica, fazendo uns raios assim, é o que eu penso em fazer aqui vamos ver se vai dar tudo certo bom, vamos continuar com as camadas de magenta pelo menos é assim que eu estou chamando esse tom Música Música Vamos desenhando o tempo todo com o pincel a aquarela é muito parecida com, mais parecida com desenhar do que com pintar muitas as vezes começar a usar os pincéis pequenos os menores na parte de detalhamento agora eu quero aqui um tom muito suave preparando ele aqui no papel de teste para o nariz não sei se vocês estão ouvindo mas eu estou com uma bebê aqui, filha da minha vizinha Música ela imita ela está imitando as broncas que ela leva ela está repetindo está repetindo o nome dela e as broncas Música não tem nem 3 aninhos que é um barato Música 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 Isso aqui, o esperado é que tons de vermelho, tons de verde, dos outros tons que nós vamos jogar aqui, ainda apareçam, mesmo sendo o final da conclusão e tal. Isso leva para o que? O aspecto do nosso trabalho para um resultado, um aspecto mais ilustrativo mesmo, mais expressivo. É, que eu gosto bastante, muita gente também, então o esperado é isso. Que ainda apareça tons de verde, tons de vermelho e tal, até mesmo sendo lá no final. Que ainda dê para enxergar um pouco de cada etapa. Isso é bem interessante, é muito diferente você usar só um tom que você vai fazer para a pele e tal. Usar cores prontas aí do seu estojo, da sua paleta de cores. Mistura sempre vai dar um toque de... Originalidade, muito maior, você se dedicar a estudar e trabalhar de novo.